O que é o conceito ideológico do musical? O musical trabalha com uma dramaturgia, onde as músicas são inseridas dentro das cenas, costurando, sempre de uma forma narrativa. Então você não canta simplesmente uma canção para ser um prazer estético. Ela tem uma função narrativa, então as letras estão comentando alguma coisa da cena ou estão explicando alguma coisa que ainda não foi dita, entendeu? Então ela tem sempre essa função. E o musical trabalha muito com isso, né? Você termina uma cena e de repente você sai cantando, mas esse canto tem como se fosse um prolongamento das falas mesmo, só que em forma de canto. E acho que ajuda a contar a história de uma forma harmoniosa. Harmoniosa. Exatamente. Existe um musical perfeito? Acho que perfeito é difícil dizer, é uma perfeição em arte. Acho que como é uma coisa viva, acontece a cada momento, naquele dia, para aquela plateia, então vai ser sempre diferente, né? Então é difícil dizer imperfeição. Agora, tem algumas sessões, alguns espetáculos que a gente consegue, assim, atingir uma coisa próxima disso, mas nunca vamos dizer que é a perfeição absoluta, porque nós somos humanos e tem sempre uma questão da coisa viva ali, né? E acho que isso que é bonito, assim, acho que até isso faz parte do acontecimento teatral, né? O bonito é você ver os atores suando ali de carne e osso e estão sujeitos ao que está acontecendo ao vivo ali. Rogê, Rogê, procura se acalmar. Agora eu estou aqui com você. Respire. Posso te contar uma coisa? Promete não se assustar. Com o quê? Você não vai ficar mais contente por causa disso. Diga. Eu previ o teu julgamento vinte anos atrás. Em escritas automáticas, em visões e sonhos, eu já sabia o que ia acontecer. Como? Você é uma visionária? Eu acho que eu sou mais uma inteligência sensível, eu não sei. Nós nunca falamos nada, eu nunca te disse, mas... Às vezes, eu consigo decifrar informações ocultas. Alice, se você é uma visionária, você consegue ver os rostos dos meus acusadores? Consegue escutar o que estão dizendo? O réu aqui presente serveu a coroa como consul de sua majestade na África e na América do Sul. Ele é um homem habilitoso e culto, conversado em assuntos de Estado e questões políticas. Mas não se deixe enganar, meus senhores. Suas atitudes foram sinistras e muito perversas. Eu não quero ficar ouvindo isso, diga pra ele parar. Pelos serviços prestados na África, o réu foi condecorado por sua majestade e a ordem de São Miguel e São Jorge. De um detalhe de extrema relevância para o caso, meus senhores, ele não desdenhou distinção tão publicada. Chega! Chega! Hoje, sou eu que estou aqui com você agora. Você não gostaria de ouvir outras vozes? Não! Que vozes? Não me deixaram entrar com as minhas anotações, mas eu acho que eu consigo me lembrar das mensagens. As coisas que chegaram até mim, elas vieram em intervalos de tempos, às vezes de muitos meses, e eram como visões que foram se montando como um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças imaginado para ilustrar um sonho. Eu canto, na realidade, né? Não tenho essa dificuldade, então foi mais ajustar, equalizar com o resto do elenco. Ensaiamos muito, mas é uma reestreia, né? Então fica sempre mais fácil. Acho que na primeira temporada a gente sofreu um pouquinho mais, mas agora como foi uma reestreia, a gente foi só ligar os motores de novo, reaquecer, né? E é bacana, a gente também faz percussão durante o espetáculo e além do canto, né? Mas é divertido, não tem sofrimento, não. Acho que se tiver sofrimento, tem que mudar de profissão. Paulo Borginho, tudo bem, cara? Ótimo, mas sempre fico bem antes de fazer uma peça, sempre fico bem no Agustin, sempre fico bem quando eu tô no Paulo. Assista hoje, nós comentaremos. Assista hoje, nós falamos. Assista hoje, nós falamos. Jumabas, 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 Jumabas O que gosta por isso, que é o que é o que é O meu amor é chica de rai, não se jura Jumabas, 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 Jumabas Jumabas, Jumabas, Jumabas Jumabas, Jumabas, Jumabas 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 Jumabas, Jumabas, Jumabas Jumabas, Jumabas, Jumabas Jumabas, Jumabas Jumabas, Jumabas Jumabas, Jumabas, Jumabas Tanto tempo longe Tão longe a Irlanda Tão distante Eu juro Mesmo que me ajude a ajudar esses seres tão infelizes Nada do que o divino e a natureza lhes consideram permanecem com eles A não ser Os seus corpos saudáveis e torneados Que suportam de fadiga sem fim E ostentam cicatrizes esculpidas por chicotes São eles as imagens distribuadas de Deus Mers Mers Voo Mers